O programa de hoje, três vozes, três expressões musicais, Carlos Moura, convido. Vamos lá, quem vai direcionar? Vamos lá, quem vai direcionar? Ao Carlos Moura de Moura, ao José Moura e a vocês, porque se não fosse por esse motivo, vocês não estariam aqui, nós não teríamos esse impacto de amor, de amizade, de uma celebração de música, de coisas que a gente já lembra. Muito obrigado e daqui a pouco a gente volta. Não esqueci aqui de agradecer a presença. Tenho que destacar essas pessoas que são muito importantes aqui para a gente, particularmente para mim. Luiz Antônio Pereira do César, lá do Câmara e Café São Paulo. Que nos dão espaço para a realização do Sarau de Jordão. O outro comensente, é claro, Luiz. O outro comensente empresário está aqui, Carlos Beltel. O outro comensente empresário está aqui, Carlos Beltel. O restaurante vegetariano, que sempre dá apoio, não só a mim, mas a todos os camaradas que estão aqui hoje. E um salve também a grande artista, grande amiga também, Cleusa Santos. O outro comensente empresário, importante artista também, cantora, Cida Costa. E é isso aí, muito obrigado por tudo, pela presença. Mais uma vez eu vou dar tchau pessoalmente, não vai dar para fazer isso. Então, amem, 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 amem a recomendação nossa. Muito amor, né, Luiz? Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. É isso aí, Luiz. O pobreza, o pobreza, o pobreza, o pobreza, o pobreza. Nunca juro, rompe a asa de seda múdico, maior ao vento A tua éla na múdula se tira e morre, tecla minha parte do perfume A estação nos forços de liberdade, grandeza e caralho que não ganha a liberdade Liberar-se ao lar, rumo visitar as torteiras caros, é real a almoça para sorrir Em tantas figuras viajar, o verbo renasce um sonho Uau, 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 uau Vamos lá Uau, 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 uau Por coletar, por coletar, por coletar, por coletar. Por coletar, por coletar, por coletar. Por coletar, por coletar, por coletar, por coletar. Por coletar, por coletar.